O governo de Cuba informou hoje que deixará de fazer parte do programa Mais Médicos. A justificativa do Ministério da Saúde cubano é que as exigências feitas pelo governo eleito são inaceitáveis e violam acordos anteriores. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse na sua conta do Twitter que a permanência dos cubanos está condicionada à realização do Revalida, exame que é aplicado aos médicos que se formam no exterior e querem atuar no Brasil. A prefeitura de Limeira informou, em nota, que ainda fará um levantamento sobre o caso. No período eleitoral, Bolsonaro disse que pretendia manter o programa, mas sem o viés ideológico.